Todo mundo que ia pra praça Mauá tirava foto com a pica. Era fila, era fila de gente pra tirar foto da pica. Era muito engraçado, a gente tinha nessa época lá, tinha realmente uma fila pra tirar foto. A mãe, papai, vovô, titia, criança. Aí ficava a criancinha deitada no ar, a vovó apoiada no i, o papai segurando o pé da pica. Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Guigo. E esse é o Matando o Matheus. A grito. E hoje nós trouxemos aqui uma continuação de um vídeo que vocês pedem pra gente fazer há muito tempo. E nós finalmente trouxemos. Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Então hoje nós reunimos mais alguns dos monumentos mais engraçados do Brasil, que não são poucos. Fizemos uma longa pesquisa, visitamos várias cidades do interior pra trazer os melhores monumentos. Aqueles que mais representam a cultura brasileira. A gente viu vários dos que vocês enviaram pra gente. Muitos que a gente nunca tinha ouvido falar de cidades pequenas. Inclusive já deixa aí nos comentários quais são monumentos da sua cidade, da sua região. Que são curiosos e merecem participar de uma parte 3. Porque eu tenho certeza que o que não falta é monumento. Que a gente não entende direito pra que serve. O Brasil adora um monumento, gente. Um monumento ao nada. Em Juazeiro, na Bahia, nós temos esses dois monumentos muito curiosos. Que são o ovo rosa e o jumentinho de salto. O ovo rosa, o que seria? Parece uma homenagem àqueles ovos de boteco. Extremamente coloridos. Eu não sei nem como é que eles fazem aquela cor. Uns ovos laranjas. Assim, um ovo rosa. Ovo vermelho, roxo. Parece assim, é comer e morrer. Eu acho que esse ovo rosa só pode simbolizar o monumento ao boteco. E o jumentinho de salto, eu acho que é um personagem que deveria entrar pras notas. Em vez desse o lobo guará, né, na nota de 200, vão botar o jumentinho de salto. O mais engraçado desses dois monumentos que ficam lá em Juazeiro, é que eles não são da prefeitura. Eles, na verdade, foram colocados lá por um artista plástico da região, que pensou, por que não? Expor aqui mais dois monumentos pra cidade. Afinal, a arte é para todos, a arte é pública. E ele colocou esses dois monumentos na cidade, as pessoas não entenderam. Elas não entenderam de onde é que veio. A prefeitura pediu pra que ele se retirasse. E agora eu acredito que esses monumentos nem estão lá mais, mas ficou no imaginário coletivo. Pois vamos fazer uma revolta, gente. Queremos de volta o ovo rosa e o jumentinho de salto. Quando eu for pra Juazeiro, eu quero visitar esses pontos turísticos. Eu amo que o jumentinho de salto, ele tá meio que caindo um pouco, né? Ele tá parecendo aquelas cabras que escalam coisas. Em Bauru, lá em São Paulo, que é a cidade... A cidade de Bauru? A cidade chama Bauru? Eu não sabia que eles tinham uma cidade chamada Bauru. A cidade não só chama Bauru, como dizem, que foi lá que foi inventado Bauru. Olha, faz sentido. Por isso que o Bauru chama Bauru. E lá em Bauru, não poderia ser diferente. O que fizeram de monumento? Um Bauruzinho! Eu acho que esse Bauruzinho talvez seja o meu monumento favorito de todos os monumentos. Não, esse Bauruzinho aqui, gente... Passado! Bateu fortíssimo! Não sei o que ele utilizou, mas bateu. O fermento desse Bauru tava estragado. Eu achei uma matéria falando que essa foto que a gente mostrou dele foi após ele passar por um período de embelezamento. Ou seja, né? Imagina antes, gente. Isso daqui é ele embelezado. É porque o bicho era feio. Porque o Bauruzinho tinha saído do seu ponto e aí na matéria fala... A todo povo bauruense, eu digo que fico. Disse o Bauruzinho. Campanha política já do Bauruzinho. Bauruzinho para prefeito de Bauru. Mas eu adorei, assim, o Bauru. Eu fiquei com vontade de ir até Bauru só pra tirar uma foto com o Bauru. E o que eu fiquei muito triste foi que eu descobri que teve uma época em que roubaram o Bauru. Tadinho. E deixaram só os palitinhos. Olha a foto do Bauru roubada. Ficou só as perninhas com os tomatinhos, gente. E o pezinho dele são rodelinhas de tomate. Já fez um vídeo aqui no canal com os maiores mascotes brasileiros. E eu acho que o Bauru, a partir de agora, ele está no topo. Junto com barriguinha mole, Dolinho, Assolino e Zé Gotinha. E Zé Gotinha. Of, comeria o Bauruzinho? Onde que... Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um ponto turístico que é icônico, que é a Praça Mauá, onde tem vários museus. Inclusive, tinha por muito tempo, desde o período das Olimpíadas até muito tempo depois, um placar que dizia hashtag Cidade Olímpica. Pra quê, gente? Estava ali instaurado um caos. Inocentemente. Inocentemente, que a prefeitura não tinha ideia do caos que iria se tornar que as pessoas queriam tirar foto. Não apenas na Cidade Olímpica, mas em um ponto específico que era o Pica. Aquela Pica, gente. A Pica da Praça Mauá. Ela tirava foto com a Pica. Era fila. Era fila de gente pra tirar foto da Pica. Era muito engraçado. Nessa época, ela tinha realmente uma fila pra tirar foto. Famílias inteiras reunidas na fila. Mamãe, papai, vovô, titia, criança. Aí ficava a criancinha deitada no ar, a vovó apoiada no i, o papai segurando o pé da Pica. Inclusive, se você é do Rio de Janeiro ou se já visitou, deixa aqui pra gente. Manda pra gente a sua foto na Pica do Rio de Janeiro. A Pica da Praça Mauá, conhecidíssima como a Noite de Paris. Afinal de contas, como que alguém vai tirar foto com esse placar de Cidade Olímpica que é gigante? É muita letra pra caber na câmera. Tem que escolher um pedaço. Qual que vai ser escolhido? É claro que é a Pica. Nossos sentimentos eternos para a Pica que foi retirada da nossa cidade. Nós queremos de volta. Queremos de volta, gente. Queremos de volta o ovo. O ovo rosa e a Pica da Praça Mauá. O ovo rosa, o jumentinho de salto e a Pica da Praça Mauá. Cadê a Pica da Praça Mauá? Cadê a Pica da Praça Mauá? População revoltada. Podiam botar, inclusive, só a Pica, né? Bota só a Pica, tá ótimo. Não precisa gastar espaço. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, existe um monumento chamado La Fontana, em homenagem à produção de uva e vinho da cidade. Mas, pra mim, esse é o monumento à quarentena. Se tem um bem de consumo que vendeu durante essa quarentena, eu não acredito, foi o vinho. O consumo de vinho foi lá em cima. Queria uma fontinha dessa na minha casa. O dia inteiro. Não incentivando o consumo de vinho, inclusive, tá, gente? Deixando claro aqui. Você pode, inclusive, ter uma fonte do que você quiser. Gente, tônica. Tiago, gente, vamos desidratar. Já tomou água hoje? Pausa o vídeo e vai tomar água. E eu vi essa curiosidade desse casal que foi lá e deixou o seguinte comentário no Tipo Advisor. Lavei a... Lavei a calcinha da minha amada no vinho. Por quê, meu Deus? Fomos à Via Del Vino, reza a lenda, que lavar a calcinha da bem amada no vinho faz o amor ficar melhor com o tempo. O que que ele foi lá e fez? Pegou a calcinha. A calcinha freada da mulher. E esfregou lá no vinho. E eu amo que tem as fotinhas deles dos antes e depois da calcinha rosa de vinho. Muito fofos, muito fofinhos. As fotinhas deles são muito fofas. Esse é um casal que sabe aproveitar uma viagem. Mas eu gostaria uma fonte de gin tônica. Do que você gostaria de ter uma fonte? Uma fonte de cerveja? E aí essa fonte, obviamente, ela não é de vinho, né, gente? Não fica jorrando vinho no meio da prática da cidade. Não, se fosse, né? Que que... Tava seca. Eu ia estar lá com um copinho assim, ó. Copinho, meu filho, ela tá com balde. Em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a gente tem um monumento que causou polêmicas, que é o Monumento aos Peitões. Um monumento de um sutiã gigante, pra você que tem aqueles peitões fartos e deliciosos. Cheios. O Friburgo é conhecido como a cidade da Langerie, aqui no Rio. Ah, é? A prefeitura, é. De que forma melhor representar a cidade de Langerie do que montar o maior sutiã do Brasil? De 16 metros de comprimento e 5.8 metros de altura, o peitão de Nova Friburgo fica lá pras transeuntes poderem passar. E admirar a obra. O mais curioso dessa obra é que é rixa de peitão. Antigamente, outra cidade tinha o maior sutiã do Brasil. Juruáia, lá em Minas Gerais, tinha o antigo maior sutiã do Brasil. Nova Friburgo falou. É guerra de peitão. Vai ser surra de peito. É bate-peito, bate-peito aqui. Foi lá e lançou o maior sutiã, superando Minas. Minas agora tem o segundo maior sutiã do Brasil. E Nova Friburgo, aparentemente, tem o primeiro maior sutiã do Brasil. E as trevidas, porque as peças são muito parecidas. Os monumentos são muito parecidas, só que ele falou. Eu vou fazer maior. Eu vou injetar mais ainda. É, ó. Friburgo está cansada de ser julgada por ter peitões gostosos maravilhosos. Em Maringá, no Paraná, nós temos a Praça do Peladão. Se você é de Maringá, deixa nos comentários se você já viu o Peladão. Como é o Peladão ao vivo? Que o Peladão faria? Faria o Peladão de Maringá? Porque o Peladão, aparentemente, ele tem uns bons 6, 7 metros. Nossa, então imagine, né? É um grande Peladão. É um grande Peladão. Talvez o maior Peladão do Brasil. E o que seria o Peladão de Maringá? Ele representa um desbravador pelado. Ou seja, pioneiros que chegaram aqui entre 1930 e 1940. E não possuiu nada. Peladíssimos. Pois é, que desbravador é esse que andava pelado, né? Tinha roupa. E andava pelado assim ainda, né? É um assalto, gente. Ele foi assaltado e levaram a roupa dele. Levaram tudo, coitado. Não deixou nem a cueca. Assaltaram ele, não deixou nem a cueca, nem uma meia. Só uma folhinha. Olha esse significado que a gente encontrou na internet. De um lado, as mãos para cima com as palmas viradas para a nova Maringá. Do outro, as nádegas, a bundona, apontando para a Maringá Velha. Ou seja, f*** de Maringá Velha, né? Não importa mais. O c*** fica virado para lá. Quem vive de passado é museu. Dizem que os moradores do bairro não gostaram nada disso na época. É óbvio, ué. Que simbologia é essa, gente? E a bunda virada para a Maringá Velha, o que significa? O monumento chama Praça 7 de Setembro. Mas as pessoas já conheceram tanto para o Peladão. Olha esse comentário no tipo advisor. Praça do Peladão. É um ponto de referência na cidade. Perguntou onde é a Praça do Peladão. Todo mundo conhece. Porque esses monumentos têm isso. A prefeitura vai lá e faz querendo que tenha um significado. Mas a população faz a intervenção. É do povo. Praça 7 de Setembro, não conheço. Praça do Peladão, é logo ali. Em Brasília, existe um monumento que se chama Solários. Mais conhecido pelas pessoas como o Chifrudo. Essa obra foi doada por um artista da França quando Brasília estava sendo construída. E quando ela chegou lá em Brasília... Virou o Chifrudão. Virou o Chifrudão. Porque realmente, assim, parece coisa ruim. E eu amo que, de tanto ser chamada de Chifruda, o nome dela mudou. Aos 50 anos, Chifrudo está abandonado. Então já deixa aqui nos comentários se você também é um Chifrudo ou Chifruda abandonado. Porque você tem um monumento a você lá em Brasília te esperando. Você está sozinha, chifrada e sozinha. Você se identifica? Em Maceió, em Alagoas, nós temos a estátua da Sereia Pajussara. Também conhecida como a Sereia Sapeca. E essa sereia é muito engraçada. Eu achei muito bonitinho esse monumento. Tem umas coisas super bonitinhas. Está pintadinha, assim, conservado. É um monumento, eu acho, ao artesanato de Maceió. Só que o negócio é o que está na mão dela, que chama a atenção. O que era pra ser isso na mão dela? Ah, eu não sei, mas parece um cara de asa. É o próprio caralhado. Não, parece muita coisa. Parece que ela está segurando um cigarrão. Eu amo esses monumentos engraçados em que tem fotinhos das pessoas neles, assim. Assim que o corona passar, eu quero muito visitar monumentos. Colocando vários na nossa lista. Inclusive, já deixa aí quais outros que a gente tem que visitar. Quais não podem faltar. Se a gente for na sua cidade, qual que é o point? Em Marituba, no Pará, a gente tem o monumento do Menino Jesus. Ou também conhecido como Monumento ao Chucky. Ou também o Monumento do Bonecão. Que já está assim, com uma cara de cansado, gente. Cara de sem saco, irmão, sem paciência. Não aguenta mais ficar ali de braço aberto, pensando, poxa, cara, cansado. Ele parece um pouco fofão também, né? Restauram ele e trocam a cor dele. Ou seja, gente, faz um review ainda, servindo looks. Ícone da moda em Marituba. Na minha cidade mesmo, na praça da cidade onde eu nasci, tinha o São Francisco. Que ficava assim. Às vezes eu estava brincando lá com meus primos. A gente começou a brincar lá perto do santo. Eu apoiei na mão dele. E a mão dele, que estava assim, quebrou. E ficou assim. Nossa. Ou seja, né? Será que o santo queria te dizer alguma coisa? Acho que era uma mensagem divina. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, nós temos o Monumento do Jesus Assaltado. Assim como o Peladão de Maringá. É porque normalmente a figura do Cristo Redentor é de braços abertos, né? Mas está assim. Pode te levar. Pode levar meu pão, meu vinho, tudo seu. Até multiplico. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma ponte que é famosa. Porque parece que é uma perna pra cima. Parece demais que é uma perna pra cima. Todas as vezes que eu passei lá, eu achava que era uma perna. E eu não sabia nem que as outras pessoas achavam isso também. As pessoas consideram que é o Monumento ao Death Drop. Você não sabe o que o Death Drop é aquele negócio que as drags fazem que elas caem assim com a perna pra cima. E não só tem esse Monumento ao Death Drop, como ali pertinho mesmo tem um Monumento que a minha própria mãe chama de Monumento ao Vaginal. Por quê? Parece um monte de vagina. Parece que você está passando um monte de vagina assim, sem parar. E eu amo que esse Monumento que é uma perna pra cima, que nem aqueles negócios do vestido é roxo ou é branco, as pessoas veem o que elas querem ver. Olha essa matéria. É uma harpa, uma guitarra ou um pássaro? O próprio arquiteto dá fim à especulação. Não é nada disso. Esse Monumento é praticamente assim, capítulo traiu ou não traiu. E eu amo que aqui nós temos a perna em Goiás, no outro vídeo, inclusive, lá em Goiânia, a gente já falou que tem a mão do punhetão. A mão do punhetão. Ou seja, o Brasil está criando pedaços ali, tipo o Yu-Gi-Oh, aquelas cartas do Yu-Gi-Oh. Os pedaços estão espalhados pelo Brasil. Esses dias mesmo a minha mãe me ligou pra falar que o punhetão estava quase pronto. Ela não vinha a hora de passar pelo punhetão. Em Araucária, no Paraná, nós temos o Monumento ao Parafuso. Representatividade pra todo mundo que já quebrou as pernas e teve que botar parafuso. Às vezes, os monumentos são coisas que você nem sabe que é um monumento. Esse aqui é um exemplo claro, assim, que se você passa pela cidade e você olha pra isso todo dia... Parece que é uma viga abandonada, né? Eu nem imagino o que que é. Uma construção que nunca chegou ao fim. E aí você vai pesquisar, você descobre que é o Monumento ao Parafuso. Que é uma homenagem e lembrança às vias ferroviárias que passavam nesse local quando os trens... era um dos principais meios de transporte. Ou seja, gente, muitos dos monumentos são simplesmente uma maneira da prefeitura falar a gente precisa jogar dinheiro em alguma coisa pra fazer um monumento. Vamos fazer uma estátua. Por que que ela não fez era um trem? Pois é. Só tinha verba pro parafuso. Inclusive, quando você estiver andando na sua cidade e você vê uma coisa meio jogada na calçada, cuidado. Ela pode ser um monumento. Pode ser um monumento. Você não sabe. Igual aquela vez que deixaram uma luva cair no meio de um museu e as pessoas começaram a passar em volta da luva achando que era parte da exposição. A arte é subjetiva. Quem é você pra dizer o que é arte e não é? Não, não sei. Tinha o corona. Tinha o corona. Continua. A arte é subjetiva. A arte é subjetiva. Então é isso, eu já falei. Um monumento que a gente já tinha comentado no nosso outro vídeo. Clica aqui em cima para assistir que nós tínhamos essas carpas aqui que hoje em dia foram atualizadas de acordo com as recomendações da OMS e estão utilizando suas máscaras contra coronavírus. Essas carpas ficam lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul e estão chocando todo mundo assim que não coloca máscara. Aquele povo que anda com máscara no queixo que eu não sei nem pra que que sai com máscara então. Então fica sem máscara, ué. Eu não aguento isso. A gente vai na rua todo protegido fazer alguma coisa e o povo fica com máscara no queixo. É, segurando o queixo. Parece um sutiã de queixo. Dá vontade de cair em cima assim. Fala assim, vai tomar. E Bonito, lá em Mato Grosso do Sul tô tocando numa questão sobre o coronavírus na comunidade de peixes que ninguém tá tocando nesse assunto. E um fenômeno que a gente tem no Brasil são as réplicas de esculturas famosas de outros lugares que a gente faz de uma forma mais abrasileirada aqui no Brasil. Por exemplo, na cidade da minha família muito pequena que quase não tinha monumentos além de um Cristo Redentor estranho a gente considerava a Torre de Telefone como se fosse uma Torre Eiffel. Tem umas torres de telefone que tem um formato de Torre Eiffel assim pra mim a sua... Eu achava assim, de uma finesse. Aquelas torres de energia também, sabe? Que tem no meio do mato. Na minha cabeça de criança era a Torre Eiffel. Em Sobral, no Ceará, por exemplo a gente tem esse Arco do Triunfo muito melhor que o original. A gente pega e faz melhor, né, gente? O Moarama, no Paraná a gente também tem uma réplica da Torre Eiffel. Pra você que quer fingir que foi pra Paris ótima oportunidade. Barato, o euro tá o quê? 6 pontos? E deixa aí nos comentários se a sua cidade tem uma réplica famosa de alguma outra escultura. Eu acredito que esses monumentos todos que a gente tem na cidade a gente precisa valorizar eles. Afinal de contas um, eles já estão lá já foi gastado o dinheiro então a gente tem que aprender a amar dar uma utilidade pra eles manda foto pra gente do monumento da sua cidade, né? Eu quero ver a fotinha de vocês no monumento mandando pra gente pra gente poder fazer uma parte 3 desse vídeo. Deixa nos comentários quais que não podem faltar. E também, gente em breve vamos deixar a data e local das nossas manifestações para trazer de volta o ovo rosa e o jumentinho de salto e a pica da Praça Mauá. Quem sabe no futuro quando isso tudo passar a gente não faz um tour por monumentos do Brasil. Pensa Matando Matheus Agrito Tour ao redor do Brasil. Todo mundo dentro de um ônibus visitando as pontas turísticas do Brasil. Vamos visitar todos, gente. A gente vai ser os seus guias turísticos todos, vamos passar por todos. E se você gostou desse vídeo deixa o gostei aqui embaixo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!